Vamos lá pessoal, muito boa noite a todo mundo que está aí, muito boa noite, já na reta final do ano. Meu nome é Eric Moreira, sou professor de violão da Escola de Música Vinil. Eu ajudo pessoas do zero ou quase zero a tocar o primeiro repertório no violão, porque a gente pensa dessa maneira, tocar um repertório no violão, por que a gente tem isso como missão? Porque a gente acredita que quando a pessoa pega um instrumento como esse, que é um violão, que é um instrumento prático, muita gente tem, já está no sangue do brasileiro, então quando você pega esse instrumento, você já automaticamente já atrai olhares, já atrai energia positiva, você atrai histórias, sensações interessantes, você atrai seus amigos, a sua família, e aí tudo isso gira em torno de uma corrente do bem, tudo através do som desse instrumento, que é o violão, né? Então sempre quando tem um violão, sempre tem uma coisa boa acontecendo. Então a nossa missão de tocar um repertório no violão vem daí. Então a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uma grande dificuldade que muitos alunos têm no início, que é tocar e cantar, né? Então o tema da live de hoje é como sincronizar o canto e o violão. Então como é que você vai sincronizar o canto das músicas com o violão tocando? Todo mundo, quando vai pegar um instrumento para tocar, aprende, está começando a aprender, não sai do zero assim já tocando, né? Você passa por várias dificuldades, várias dificuldades. Tem alunos que têm dificuldades em algumas coisas, outros alunos têm dificuldade em outras. Hoje eu vou falar especificamente da dificuldade de sincronizar o canto e o violão. Por quê? O que acontece? Muita gente tem essa dificuldade de tocar e cantar e isso não é uma coisa que é uma exceção. Muita gente tem mesmo. Então é meio que regra. Você vai tocar e você vai cantar, você vai ter dificuldade de encaixar as coisas no início. Isso é meio que lógico. Sempre quando você vai pegar o violão, vou pegar o violão, vou tocar, agora vou cantar. Aí algumas coisas travam na nossa cabeça. Então eu vou explicar também o porquê dessa dificuldade, por que a gente tem essa... Por que trava a nossa cabeça na hora que a gente vai encaixar o canto dentro da música, né? Então o que acontece? Toda vez que vocês pegam uma música para tocar, no violão, você pegou uma música para tocar. Você aprende os acordes, você aprende o ritmo e você vê lá a cifra, a letra da música. Você vê, ah, eu sei cantar música, já sei o ritmo, já sei os acordes, agora ficou fácil. E aí você vai tentar tocar, vai travar tudo. Você vai tentar, você não consegue cantar. Parece que você tem duas pernas esquerdas, trava tudo na nossa cabeça, assim, de uma maneira muito curiosa. Aí você pensa, mas eu sei cantar, eu sei tocar, sei os acordes, sei o ritmo. Por que que na hora de juntar as duas coisas da confusão na nossa cabeça? Por que que acontece isso? Para a gente que está tocando, a gente que está tocando o violão... A gente está fazendo uma lógica, a gente está exercendo uma lógica dentro da mão direita e uma outra lógica como mão esquerda. Mas de uma certa maneira elas se unem. Você está pensando nesse tipo de raciocínio na hora de tocar. Então o que você está fazendo? Você está pensando Dó Maior, Sol Maior, Ré Menor, Ritmo Aguaranho. Beleza. Ah, entendi bem. Entendi, beleza. Aí eu vou colocar o canto na música em cima, eu não consigo encaixar as coisas, trava tudo. Por que que acontece isso? A lógica do canto sempre é diferente da lógica do ritmo. Então eu vou repetir. A lógica do canto sempre é diferente da lógica do ritmo. São duas lógicas completamente diferentes. Então a nossa cabeça tem um monte, um monte de neurônio. Um monte. Cada um exerce uma função. Mas quando a gente vai exercer um pensamento racional, preciso pensar em algo, a gente concentra em uma coisa. Então tem gente que é multitarefa, que faz muita coisa, mas a gente precisa concentrar em uma. A gente concentra em uma e as outras ficam um pouco no automático. Então quando você está tocando o violão, se o seu ritmo não está no automático, você vai colocar o canto, vai desandar tudo. Mesmo que você saiba o canto e o ritmo você saiba mais ou menos. Então o que acontece? O seu ritmo da mão direita, ele tem que estar no modo mais automático possível para que você possa encaixar o canto. Esse é o primeiro passo. Você tem que saber o ritmo da música. Você tem que saber o ritmo bem da música. Você tem que saber muito bem. E aí sim você consegue encaixar o canto. Com um pouco e mais facilidade. E aí hoje eu vou dar passo a passo para que vocês entenderem como funciona. O primeiro passo para você colocar o canto dentro do ritmo da música. E aí como você vai encaixando o ritmo aos pouquinhos. Então é assim mesmo que acontece. Por exemplo, você vai tocar, sei lá, o parabéns para você. Vamos lá, maior aqui. Você não vai tocar assim. O ritmo cantado, o ritmo do canto seria Parabéns para você nessa data querida. Você não vai fazer Parabéns para você nessa data querida. Você não executa o mesmo tempo. O mesmo ritmo que você canta ou fala ao mesmo tempo. E você toca. Você toca uma lógica e você canta outra lógica. São duas lógicas diferentes. E a sua cabeça está executando isso. Então o que acontece? Você tem que deixar o umbo no automático. E é mais fácil deixar no automático o ritmo. Porque aí depois você concentra na parte cantada. Você concentra em como você vai cantar. A força que você vai cantar. A entonação. Aí você cuida da interpretação. Então é sempre interessante deixar o ritmo o mais automático possível. E aí sim você concentra no canto. E aí fica sempre um pouco mais fácil. Então a dica básica é isso mesmo. Treina bastante o ritmo. Deixa ele no automático. Assim as coisas começam a funcionar um pouco melhor na hora de tocar e cantar. Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui também. Que a gente vai trabalhando em aula. Aqui na aula de hoje. Como que as pessoas estudam geralmente uma música? Como é que elas tentam aprender? Um jeito assim que eu chamo de... Não é errado, mas eu chamo mais de equivocado. E que muita gente perde tempo na hora de tocar. Então a pessoa aprende os acordes. Ela aprende o ritmo mais ou menos assim. E ela já vai pôr no canto em cima. Então no caso, por exemplo, do parabéns. Ela já viu que... Parabéns pra você. Essa data querida. E ela já vai querendo colocar o ritmo. E aí o que acontece? O canto já vai travando tudo. O ritmo já trava tudo. Então esse jeito é um jeito equivocado de você tocar e praticar. Quando você vai colocar o canto. É bem mais prudente se você fazer o seguinte. Quando você vai estudar uma música, estuda primeiro os acordes e o ritmo. Sem cantar. Deixa isso firme. Muito firme. Estudei isso? Aí sim. Tá ficando mais firme? Aí a gente pode começar a fazer os primeiros passos de encaixar o canto dentro do ritmo. Provavelmente se você colocar o canto dentro desse ritmo, às vezes vai travar. Vai travar boa parte. Não vai sair tanto. Mas aí existe um passo que ajuda muito e ajuda bastante na hora que você vai encaixar. Que é o que eu vou comentar agora. Então, toda vez que vocês vão tocar uma música no violão, você tem um ritmo. E você tem os acordes. O que acontece? A lógica da sua mão direita é um ritmo que basicamente você repete o tempo inteiro. Você repete o tempo inteiro. Às vezes tem uma variação ou outra, mas a lógica da mão direita você repete. Os acordes vão mudando ao longo da música. Então, aqui você vai trocando os acordes e aqui você vai trocando o mesmo ritmo. Então, o que acontece aqui? Você já treinou os acordes e treinou o ritmo. O que você tem que fazer para dar um próximo passo para tentar encaixar o canto dentro da música? Você precisa sincronizar o momento exato aonde entra o acorde e onde inicia o ritmo. Então, eu vou repetir. O momento exato que começa o ritmo entrando o acorde. Aquele momento você tem que treinar junto com o canto e ver aonde você vai sincronizar. E aí, em cada música, o ponto é diferente, porque cada música é cantada de um jeito diferente. As palavras são diferentes e você tem que marcar esses pedaços. Esses pedaços você não pode errar. Esse pedaço você tem que fazer o mais firme possível. O mais... No início você até pode estudar um pouco mais... Com mais ênfase nessas partes para você firmar dentro de você essa parte. Que é aonde entra o acorde e aonde entra o ritmo. Então, hoje eu vou dar exemplos práticos para vocês de algumas músicas que eu trouxe. Para a gente exemplificar e ficar um pouco mais claro. Mas a ideia é sempre essa. São dois passos para você tocar e cantar. Geralmente, eu trabalho assim. Você pega o ritmo e pega os acordes da música e trabalha. Entende o ritmo, entende os acordes, toca a música inteira, toca. Está fluindo? Está legal? Beleza. Vamos colocar o canto. Na hora de colocar o canto, não coloca já junto. Pega os pontos onde entra cada acorde. Firma aquilo muito bem. E aí depois você começa a cantar um pouco mais com o ritmo. E vai tentando entrosar todos esses elementos. Então, como é que funciona isso? Deixa eu... Hoje nós vamos trabalhar em quatro exemplos. Deixa eu abrir aqui o primeiro. Esse aqui, para o pessoal que gosta do sertanejo. A música Ainda Ontem Chorei de Saudade. Estou fazendo ela em Dó Maior. O que acontece? O ritmo dela é uma guarânia. Faço. Tocar de um jeito mais simples. Eu faço mais ou menos assim. Esse é o motor da música. É assim que funciona. Você pega o violão. Vai embora. Do início ao fim eu vou tocar o ritmo dessa maneira. Na mão esquerda eu tenho os acordes que eles vão mudando ao longo da música. Então eu tenho que treinar a troca do acorde e o ritmo, né? Então... A música Ainda Ontem Chorei de Saudade A primeira estrofe da música Ainda Ontem Chorei de Saudade Dó Lá menor Ré menor Repetir Ré menor Sol Sol Dó Sol E aí eu repito tudo isso mais uma vez. E eu completo a estrofe. Essa é a sequência de acordes. Treinei isso. Isso de uma certa maneira ficou fácil para mim tocar e encaixar os acordes. Beleza. Vamos para a próxima parte. O que você vai fazer? Veja o ponto exato onde entra a cifra e canta marcando, mas sem tocar o ritmo. Então o que você vai fazer? Montou o Dó maior? Tá lá. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade entender seu pedido. Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido. Essa parte você não precisa nem cantar afinado não. Afinação não é uma coisa que eu estou buscando nesse momento. Eu estou buscando um encaixe. Você precisa acertar esses encaixes que eu toquei. E isso daqui você não pode errar nem a pau. Você tem que acertar isso. O resto é até flexível. Então vamos entender pedacinho por pedacinho. Geralmente a gente encaixa na sílaba tônica da palavra. Mas o início já quebra isso. Ele encaixa o Dó no VÔ. Você me pede na carta que eu desapareça Só isso. Você me pede na carta que eu desapareça Acerta esses pontos. Você me pede na carta que eu desapareça. Acertou esses pontos com os acordes? Você está tocando e está cantando? Beleza. Ótimo. Já sabe o ritmo. E os acordes. Já sabe tocar e cantar desse jeito. Marcando. Aí você pode tentar encaixar os acordes. Então, do Dó para o Lá menor Você me pede na carta O VÔ E o Car De carta Isso você acerta. O meio é um pouco flexível. Você pode cantar um pouquinho diferente. Mas esses pontos você tem que acertar. Olha só. O ritmo está aqui. Então fica Você me pede na carta Consegui chegar. Você me pede na carta E aí você vai começando a montar a música Que eu desapareça. Você me pede na carta Que eu desapareça E aí você começa a fazer o quê? Você começa a entender a lógica da música cantada. Porque geralmente o jeito de cantar De uma estrofe É similar a outra estrofe. Então do jeito que ele canta Lá para baixo um pouquinho Posso fazer suas vontades Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Então se você marca essas sílabas Encaixou Faz esse treino de encaixe A música flui naturalmente com o ritmo Então quando você faz isso Você já está meio caminho andado Para tocar a música Você já está assim Já deu muitos passos Você já está basicamente pronto para tocar Se você está fazendo isso Colocou o ritmo E não está saindo ainda O ritmo está desestabilizado Para um pouco Treina o ritmo Treinou o ritmo Só o ritmo Só o ritmo Aí ele está um pouco mais automático Aí você volta lá Treina o treino de encaixe Acerta os encaixes Depois encaixe Faz o canto Com o ritmo Mistura tudo isso Então a lógica do canto é uma Você está aprendendo uma lógica Ao mesmo tempo Que você está marcando Os tempos fortes da música Então quando você faz isso Você já está meio caminho andado Para tocar ela Então essa é o Ainda ontem chorei de saudade Dei o exemplo da estrofe para você Se for pensar no refrão Você pode pensar da mesma maneira Ainda ontem chorei de saudade Remendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Mata esse amor Me mata o ciúme Treinou esse encaixe? Treinou dessa maneira Sentiu os tempos fortes Essa vai ser sua base Essa parte você não pode errar de jeito nenhum Sentiu isso? Põe o ritmo Ainda ontem chorei de saudade E lembro a carta Sentindo perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Mata esse amor Me mata o ciúme E aí a música vai começar a fluir mais naturalmente Então essa é a dica que eu dou para vocês Treino o ritmo e os acordes Primeiro passo Segundo passo Encaixa o acorde no canto Sem o ritmo Terceiro passo Tenta juntar tudo Deu errado? Volta o primeiro passo Acordes e ritmo Segundo passo Acordes Faz os encaixes do canto Sem ritmo Terceiro passo Tenta encaixar tudo Faça sempre isso Sempre vai repetindo passo a passo E aí a música vai funcionar muito Melhor do que você tentar Trocar ela assim Sem saber tocar o ritmo Sem saber tocar os acordes Cantando mais ou menos Aí a música não vai sair Crena bastante assim para a música funcionar Próximo exemplo que eu vou dar para vocês Também já no meio Também já no meio ainda do sertanejo Rio Negro Solimões Uma música frio da madrugada Eu vou dar um exemplo Eu vou dar um exemplo de uma estrofe E um refrão Basicamente para acertar os treinos de encaixe Quais são os acordes que tem na música Ré maior Lá maior E menor Ré com sétima Sol Maior E tem um Lá com sétima Pode ser assim O ritmo é esse Sei o ritmo Sei os acordes Que eu faço o que? Primeiro passo Toco A música toda Os pedaços Trocando os acordes Sem cantar Só ritmo Toco 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 Essa é a primeira estrofe da música. Tem esse ritmo, esses acordes. E aí, já entendeu? Treinou isso bastante? Está rolando? Próxima parte. Vamos treinar os encaixes com a letra cantada. Sem ritmo. Então vamos entender como é que vai funcionar. Sei que você quer voltar. Tem que ver. Quem sou eu pra reusar? O amor supera tudo. Preciso do teu olhar. Estou só contando os pulsos aqui. E não estou me preocupando com a afinação. Estou me preocupando com o encaixe. É exatamente isso. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar? Treinou isso? Você está sentindo que a música está começando a entrar dentro de você? Você está sentindo esses pontos firmes? Aí a gente coloca o ritmo e tenta ver o que dá, né? Ficaria mais ou menos assim. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar? E aí, esses pedaços você não pode errar. Sei que você quer voltar. Onde começa o ritmo? É quem sou eu pra recusar? Está começando a sair o ritmo e você já começa a sentir a música cada vez mais. Você vai sentindo a música. Você vai sentindo. O amor supera tudo. Preciso do teu olhar. Então, essa é a lógica. Primeira coisa. Você toca os acordes com o ritmo, né? Você toca. Entendeu? Toca tudo. Beleza? Está rolando. Faz os encaixes do canto. Ali é onde entra cada acorde. Marca bem. Firma isso. Sente. É onde começa o ritmo. E onde começa o acorde. Não pode errar. Treinou isso? Está rolando? Aí você começa a encaixar o ritmo. Aos poucos, o seu canto vai começando a se entrosar com o ritmo da sua mão. Aqueles pontos que você não pode errar, funcionam como se fossem vigas, assim, de uma estrutura, de uma casa. Aquilo lá tem que ser firme. O resto pode ser flexível. Você pode fazer uma coisa um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas aquilo ali tem que estar firme. Isso vocês não podem errar. Então, essa é a lógica dessa música, né? Quando você entra no refrão, eu vou fazer os encaixes já. O frio da madruga Já suou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Acertou isso? Marcou? Isso tá firme? Isso você não erra? Você toca de olho fechado, assim, ó. Beleza. Aí você encaixa o ritmo. O frio da madruga Já suou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração E aí você vai seguindo com a música. A lógica do refrão é mais ou menos uma. Quando você vai repetir a próxima parte Que é o sozinho Na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Porque não mande a morte O jeito de cantar é muito parecido É muito similar A parte de cima Que a gente acabou de fazer Então naturalmente as coisas começam a funcionar um pouco mais Então, repetindo mais uma vez Treina Marca aqueles pontos que você não pode errar Beleza? Treinou isso Treinou lá o ritmo da música Treinou os acordes Beleza? E aí encaixa o canto Não deu certo? Volta as etapas Faz Depois você vai avançando E tenta colocar o canto Tudo bem? Então esse é o frio da madrugada O segundo exemplo de hoje Isso aí Marcos Valeu Vamos sair do mundo do sertanejo Vamos cair no Nando Reis Pop rock Música mais recente É uma música que se chama Por Onde Andei Então Essa música tem os acordes Dó maior Sol maior Ré menor Fá maior E tem esse si bemol com nona O acorde você toca da quinta corda Da quinta corda pra baixo Esses são os acordes que se tem na música Você tem um ritmo Tchá 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 Eu sei o ritmo Eu sei os acordes Beleza Primeira etapa então Tá rolando? Tá funcionando esse raciocínio? Tá funcionando esse raciocínio? O ritmo E os acordes? Beleza Vamos treinar o encaixe Pra gente tentar entender o canto Pra gente marcar bem A música começa assim Desculpe estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado Eu entendo As suas queixas são justificáveis E a falta que eu fiz essa semana Coisas que pareceriam óbvias Até uma criança Acertei esses pontos Deixei firme isso Aí a gente começa a colocar o ritmo Então marca muito bem isso Desculpe estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo Acertou isso? Isso você não erra mais Põe um ritmo Desculpe estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado Você vai colocando um pouco mais de afinação Desculpe estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas são justificáveis E a falta que eu fiz essa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança É, e o refrão você treina Por onde amei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Isso tá ok? Tá rolando? Tá funcionando? Você não erra mais isso? Bora pra frente Onde andei Você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Do aquilo que me faltava E aí naturalmente a música Vai começando a se encaixar mais Então esse é o exemplo Do por onde andei Do Nando Reis Perguntando se o meu violão É corda de aço O meu é nylon, Marcos Muita gente tem dúvida Mas é o jeito de É um instrumento artesanal Ele tem um som um pouco diferente Mas eles são cordas de nylon Você usa nylon ou aço? Tem preferências Tem gente que gosta mais do aço Tem gente que gosta mais do nylon O meu aqui Eu prefiro trabalhar mais com o nylon Pelo meu estilo que eu toco Mas o aço também é show de bola Soa muito bem Som brilhante Último exemplo de hoje pessoal Uma música do Raul Seixas Um clássico do Raul Seixas Que se chama Cowboy Fora da Lei Essa música você tem acordes como Sol maior Dó maior Ré maior Mi menor E um Si menor Com esses acordes Você toca a música inteira O ritmo é esse aqui E aí você toca a música inteira Com esse ritmo E esses acordes Então aí o que você faz? Você pegou a cifra Lê lá os acordes E tenta ler o ritmo Sem cantar Isso que é estrofe Depois eu passava direto Para o refrão O que me interessa Aqui nesse pedaço Da aula de hoje Tá funcionando o ritmo? Tá funcionando os acordes? Tá rolando? Tá bacana? Tá fluindo? Você está sentindo que tá bom? Aí pra próxima parte Você vai fazer o que? Encaixa o canto Nos acordes Onde entra o ritmo Você faz o que? Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Morando que Só existindo E quem quiser Que fique aqui Entrar pra história Com vocês Acertou isso? Tá rolando? Aí você pode passar Pra próxima etapa Você precisa acertar isso Isso você não pode errar De jeito nenhum Se você errar ali No meio da música Desse jeito Você vai atrapalhar O ritmo dele pra frente E ele fica Você dá uma titubeada No ritmo Aí o ritmo fica meio capinga Ele sai trupicando Tem uns que trupica Mas não cai Mas tem uns que trupica E cai feio no ritmo Então pra você não fazer isso Acerta o pedaço da música mesmo Aonde entra o acorde E aonde começa o ritmo Por exemplo Aqui fica Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Herói cai no sol Se você cair no sol antes Você desestabiliza tudo Eu não sou besta Pra tirar onda de herói A onda de herói Sua Mais pra frente Você vai tropeçando Você vai tropeçando E se embola E você vira uma bagunça Ninguém entende O que tá acontecendo E aí o que acontece Marca bem Acerta os pontos Geralmente as cifras Estão bem adequadas Tem alguns lugares Que a cifra tá mal colocada Mas geralmente tá legal Marca a cifra Tá ali Encaixa ali Tá em dúvida Escuta a música Tenta buscar Onde entra o acorde Vai contando Vai tentando sentir a música Aí acerto Acertou esses pontos Aí sim você vai pro Eu não sou besta As coisas começam a funcionar Com mais facilidade Então o que eu quero deixar Pra vocês hoje Pra gente resumir A aula Nós vamos tocar uma música E cantar Primeira etapa Toca os acordes Toca o ritmo Trocou todos os acordes Tá rolando Tá funcionando Toca o ritmo Da música Beleza Tá funcionando Tá indo legal Ótimo Depois Depois quando você for Encaixar o canto Não tenta colocar o ritmo De uma vez não Espera um pouquinho Acerta os encaixes Tem acordes que eles entram No meio da palavra Tem acordes que entram Depois de uma palavra Tem acordes que entram Antes de uma palavra Cada música É uma coisa diferente Cada frase Dentro de uma música É uma coisa diferente Então Respeitem cada música Entendam Muito bem Como funciona Cada pedacinho Da música E aí Quando vocês entendem Esses pontos Chaves Porque Esse ponto Você não pode errar Ali que entra o ritmo Ali tem que ser sua base O resto dali Pode ser um pouco flexível Entre os pontos Que eu ensinei E os pontos Que você vão marcar Ali pode ser um pouquinho Mais flexível Não tem problema Cada um canta Um pouquinho De um jeito diferente Uns cantam um pouquinho Mais rápido Outros um pouco mais calmos Mas esses pontos Eles tem que estar firmes Então Depois que treinou isso Encaixa o ritmo E aí Vocês Tocam As suas canções Então é isso aí O Adelson Tem dois Ele faz as aulas Como de nylon Dele Muito bom É bom ter os dois Porque Você tem sonoridades Diferentes Se você quiser Tocar uma sonoridade Mais aberta Você toca as suas cordas De aço Lá Manda ver Se quiser tocar Uma coisa mais calma Mais introspectiva Você faz as suas cordas De nylon Depende também Do repertório Se você quiser fazer Um MPB Às vezes você faz Mais um nylon Se quiser fazer Um rock internacional Um sertanejo Mais caipira Talvez as cordas De De aço Funcionam melhor Mas isso vai Do estilo Que bom Que vocês Têm os dois É isso aí Pessoal Muito obrigado Pela presença De todo mundo Hoje Tá aí Na live Toda terça Nós temos Aulas aqui Na vinil Pelo Instagram É Como eu falei No início Da aula de hoje Nós ajudamos Pessoas do zero A quase zero A tocar Esse instrumento Que é o violão Fazer o Seu primeiro repertório A gente acredita Que você pegar Um violão E tocar A música Para as pessoas Você consegue Conectar As pessoas Conectar Histórias Conectar Emoções Sentimentos Essa é a nossa ideia Essa é a nossa missão E a gente Vem levando isso A cada conteúdo Para vocês Qualquer dúvida Só escrever aí No direct Um abraço Para todo mundo Que participou Da aula hoje Boa semana Para vocês E nos vemos Por aí em breve Tchau, tchau, um abraço